Cadê os guris do Grêmio que vão voltar para casa sem os três pontos? Cadê o Luizito Soares? Eu acho que desta vez não deu para o Luizito Soares. Sabe por quê? Porque o Lucas Oliveira e o Richter estavam brigando. Brigando por quê? Brigando para saber quem é que ia adotar o Luiz Soares. Porque eles colocaram o Soares no bolso. É um grande atacante? É um grande atacante, mas colocaram o Soares no bolso. E o nosso treinador fez um grande trabalho hoje. Ele fez uma partida incrível. E eu vou estar colocando na tela para vocês as palavras do nosso comandante. São palavras importantes que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Isto não é estar aqui a puxar o saco. É verdade. É arrepiante. Desde que saímos da Toca até aqui à Independência. Sentimos um apoio no percurso, no caminho, aqui à chegada, no aquecimento e o jogo todo. Agora cabe-nos a nós também puxar pela torcida. Não vale a pena estarmos a fazer aqui um bicho de sete cabeças deste estádio. Eu disse aos jogadores. Nós se tivéssemos que jogar, seja onde for, nós vamos ter sempre a torcida connosco. E temos que ser nós a puxar por eles. Porque fizemos um grande jogo. A minha felicidade vai toda para os jogadores. Eles já mereciam há muito tempo uma vitória destas. E não foi uma vitória com muita qualidade. Tivemos tudo. Tivemos sofrimento no fim. Eu percebo esse sofrimento. Agarramos-nos um bocado à vantagem e acabamos por permitir que o Grêmio conseguisse a partir de aí ter mais bola. Aí faltou-nos manter o que estávamos a ter até então. Tivemos 20 remates, salvo erro. Muito volume ofensivo. Muitas oportunidades. O Gabriel, para mim, foi um dos melhores em campo. O goleiro do Grêmio. Portanto, foi um jogo... Teve tudo. Teve muita intensidade da nossa parte. Teve qualidade no último terço. E, mais uma vez, acabo como comecei. A torcida foi impressionante. É a primeira vez que senti isto. É arrepiante. Agora, cabe-nos a nós... Ok, nós não vamos ganhar sempre, mas temos que ter sempre esta atitude dentro de campo. Sempre, sempre, sempre. Porque se nós tivermos sempre esta atitude, eu acredito cegamente que vamos ter sempre apoio do primeiro ou do último minuto. As outras questões... O Nicol. Aí são opções. Eu sei que é muito fácil dizer que são opções só por dizer que são opções. Mas é mesmo. O plantel, a confiança é total em todos. Quem entrou, entrou com a energia. O próprio Wallace depois teve que ir para a defesa de direito. Ou seja, entrou tudo com o espírito e com o intuito de ajudar a equipa. E o Nicol tem experiência, tem critério no último terço. E também nos ajudou muito, como alguns que não jogaram hoje também estão prontos para ajudar no futuro próximo. Epa, após a derrota para a Copa... Precisamos, precisamos e aqui já terminou. Festejamos ali no vestiário, mas já terminou. O foco é já no jogo de terça-feira. É um jogo mata-mata. O jogo está a meio, estamos a perder, mas temos muitas ambições na Copa e o nosso foco vai já todo para o Náutico. Em relação a essa questão, eu não diria que seja só confiança. Eu falei na altura sobre o processo. E as coisas hoje aconteceram outra vez. É uma questão de... Eu acho que tivemos muito respeito pelo Corinthians, principalmente na primeira parte. E na segunda, quando estávamos melhor no jogo, sofremos o gol. Portanto, é não baixar disto. É perceber que cada jogo, todas as equipas, e vocês sabem isso melhor do que eu, é uma das séries do Brasileirão mais competitivo. Está tudo aqui, tudo. E vai ser muito disto. Jogos intensos, jogos com muita qualidade. O Grêmio tem jogadores com muita qualidade. Mas nós fomos superiores. Não pode ficar esta última imagem dos últimos 15 minutos. Porque é normal. Nós não queríamos. Queríamos estar mais subidos. Queríamos ter controlado o jogo e procurar o segundo golo. Mas não conseguimos. Mas é legítimo. Quem está dentro de campo agarrou-se muito ao resultado. E depois aí está a torcida. Parece que também a Júlia empurra a bola para fora da baliza. E o Rafa também teve muito bem. O grupo também soube sofrer. E é preciso ter uma equipa com muita raça, muita atitude, durante os 90 minutos. O que estamos a ver é positivo. Nós estamos a criar. Estamos a jogar bem. Estamos a ser protagonistas. Queremos ser protagonistas. Queremos ter bola. Queremos jogar. Queremos mandar no jogo. Essa confiança vai com o trabalho. Se nós ficássemos à espera de ganhar um jogo para ter confiança, íamos ficar sentados à espera porque caísse do céu. Não caí-se do céu. Caí-se com o trabalho. Todos os dias trabalhamos muito. Isso é que dá confiança. E mais uma vez tivemos... Não é não perceber. Tivemos muitos cartões amarelos. Toda a hora nos cartão amarelo. Mas até nesse aspecto temos que estar sempre focados e concentrados porque ninguém nos vai dar nada. Epa, boa noite. Estudou, né? A confiança aumenta. Tudo o resto tem a ver com... Envalir situações de um bocadinho de melhor decisão, mais calma no último terço, ter um bocadinho mais critério. Mas eu acredito muito que é o dia-a-dia. É o trabalho. É a confiança naquilo que estamos a fazer. Volto a ser repetitivo em relação ao processo. Porque é o caminho. E sentir os jogadores todos confortáveis naquilo que estão a fazer dentro de campo. Portanto, temos um longo caminho pela frente. Foram só três pontos. Mas foram três pontos muito importantes na nossa caminhada. Cadê os guris do Grímio? Aonde é que vocês foram parar? Aonde é que Luiz Soares foi parar? Eu respondo para vocês. Foi parar no bolso do Richard, do Luciano Castan e também do zagueiro Oliveira. Que destruíram nesta partida. Eu não tenho críticas para fazer. Claro que tem alguns jogadores que não foram como eu esperava. Que é o caso do Nicão e também do atacante Gilberto. Mas a entrega, a raça dentro de campo. Cara, isso me encheu os olhos. Parabéns ao Pepa por estar extraindo o máximo deste elenco. Pepa, que grande trabalho. Que grande partida você conseguiu fazer. E quem fala que torcida não ganha jogo. Que torcida não ajuda. Muito está enganada. A torcida do Cruzeiro mostrou sua força. E com certeza afetou o psicológico dos jogadores do Grêmio. As gurisadas vão ficar malucos. Porque o Cruzeiro, meus amigos, jogou demais. Destruiu o Grêmio de Renato Portaluppi. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ah, mas a gente sofreu. Sofreu nos últimos minutos. Se você pegar, o Cruzeiro jogou 70 minutos melhor do que o Grêmio. E a vitória é muito merecida. Gostaria de parabenizar o Ira, o Marlon, o Cabral, o Castan e o Oliveira. Que foi expulso no final do jogo. Oliveira jogou demais. Mas muita bola é isso que a gente espera de vocês. O Richard, um pitbull no meio de campo. Tinha hora que tinha que ter dois jogadores do Grêmio para marcar o Richard. E eles não davam conta. O Vital está em todo lado do campo. Na direita, na esquerda, no meio. Sempre fazendo um dois. Sempre e sem dar válvula de escape do Cruzeiro. O Bruno Rodrigues, o CR7 Mineiro. Esse aí sim jogou demais. Tentou uma, duas. Na terceira foi gol. Bruno, errou aquele gol no primeiro tempo que você errou. Não pode errar. Mas no segundo você consertou e balançou as redes. O Nicão, não vou colocar comentários. Porque hoje eu estou muito feliz para falar do Nicão. Por isso vou qualificar a partida do Bilu. Que entrou com muita raça, muita dedicação. Gilberto, muita raça, muita dedicação. Mas faltou qualidade do Gilberto dentro de campo. Nós tivemos também Felipe Machado. Entrou mais ou menos. O Alisson entrou com muita raça, muita dedicação. Neto Moura, a mesma coisa. Eu só tenho que parabenizar este elenco. Hoje eu vou dormir feliz. Vou dormir nas nuvens. Porque o Cruzeiro conseguiu uma grande vitória. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também estão felizes assim como eu. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também estão felizes assim como eu.